Olá pessoal, hoje vamos fazer um pão muito rápido, fácil e prático. Não vou precisar sovar e nem vai fermento. Vamos utilizar frutas secas e cristalizadas. Eu tenho aqui já para começar, creme de leite, frutas cristalizadas, uvas passas, uma colher cheia de margarina ou manteiga, uma colher de sopa de sal e uma colher de sopa de bicarbonato e duas colheres de açúcar. E aqui tenho 500 gramas de farinha de trigo. Já vamos começar já, como eu falei, é muito rápido. Vamos começar aqui pelos secos, açúcar, bicarbonato e sal. As frutas. Vamos mexer. Mexer, misturar tudo isso aqui. E uma dica super importante pessoal, já deixa aí o seu forno super aquecendo a 200 graus. Que, como eu falei, é muito rápido aqui, é muito prático. E já vamos entrar aqui com a margarina, manteiga e o creme de leite. Vamos mexer, misturar todos esses ingredientes. E é só misturar pessoal. Só misturar. Vamos criar uma massinha aqui. Nem precisa sovar, tá? Só vamos colocar na forma. Você não precisa também untar a forma. Pode colocar num papel manteiga. Quando ela estiver toda umedecida, aí a gente já consegue modelar o nosso pão. Lembrando pessoal, que toda a nossa receita, os ingredientes, estarão sempre na descrição, tá? Do vídeo. Não se preocupe aqui em pegar toda a nossa receita que vai estar lá na descrição, tá bom? Então pessoal, essa é a consistência da nossa massa. Você vê que eu não sovei. Eu só misturei toda a massa. E agora, nós vamos modelar ela aqui no papel manteiga, tá bom? Vamos dar uma amassada nela. Modelar. E aqui o segredo da nossa massa, é a modelagem dele e o corte. Nós vamos cortar aqui, na metade, até o fim. Na outra metade, até o fim. E aqui, nos meios. Sempre até o fim, tá pessoal? E aqui agora. Vou finalizar. E agora pessoal, vamos levar isso aqui ao forno a 200 graus por 30 minutos. E eu vou colocar aqui em uma forma, tá? Pronto pessoal, está aqui o nosso lindo pão. Tem cheiro de pão. Tem crosta de pão. Agora vamos ver se tem gosto de pão, né? Então pessoal, ficou maravilhoso esse pão. Façam em casa, compartilhem, nos marquem nas redes sociais. E claro, se inscrevam em nosso canal para não perder nenhuma dessas tops receitas que vamos fazer por aqui. Tchau. 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 Tchau.